Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Braga, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E, gente, hoje vamos falar de creme e paixão? Pelo amor de Deus, esses cremes são maravilhosos, são do tempo da vovó mesmo, da vovó, da bisavó, da tataravó. Quem que nunca viu na cabeceira de uma vovózinha aí um cremezinho e paixão? Tipo esses assim, ó, da antiga mesmo, ó, tradicional, um dos primeiros que lançou. Foi esse daqui, assim, bem, bem antiguinho, esse frasquinho aqui, gente. Era um outro modelinho, né? Aí deixaram assim mais bonitinho, só que existem. E muitas pessoas não sabem que existem novas fragrâncias dos hidratantes paixão e também hidratantes diferentes como os da bisnaga, que é o que vamos falar aqui hoje. E fora que, gente, eu descobri também mais três novas fragrâncias do hidratante paixão. Eu fiquei doida, então vamos lá. Primeiro vamos falar dos mais antigos, né? Esses daqui, cara, como eu sempre falo, quando eu uso esses tipos de creme hidratante da paixão, ele parece mesmo que a casa é aquela casa super ultra, mega limpinha. Essa é a sensação. Eu tenho a sensação de casa limpa, cama limpa, roupa de cama limpa, sabe? Lençol, fronha. Quando você acaba de tirar do lençol, do varal e coloca na corda, quer dizer, tira da corda e coloca no travesseiro, coloca na cama, esse é o bem-estar que eu sinto. Essa caminha cheirosa, nossa, e dura até de manhã, gente. Fora a gostosura que é a hidratação desses cremes. Um dos mais antigos também é esse aqui, o Sedutora, o Todo Rosinho. Gente, isso aqui é a cola da etiqueta da loja que tava assim e acabou... Quando eu tirei, ficou esse grude aqui. É só passar um álcool e tirar, mas eu esqueci. Esse aqui é o Sedutora, esqueci de falar. Esse aqui é um inspirador, muito cheiroso, muito agradável, mais assim, aqueles cheirinhos vintage mesmo, sabe? De vovó. Esse aqui é um pouco menos vintage, mas também tem essa pegada assim mais retrô, sabe? Esse cheirinho maravilhoso. Gente, ah, e outra coisa, gente, eu tô sem minhas unhas postiças porque eu estou na pausa, tá? Como eu sempre falo, as unhas postiças tem que dar aquela pausazinha legal pra não danificar total as unhas naturais, então você tem que dar a pausa. E eu estou na pausa, tô só com o Complexo 4 em 1, que é o restaurador, né, de unhas naturais. Base, base fortalecedora, que fugiu o nome. Esse aqui, Sedutora, também eu gosto muito, tem essa sensação maravilhosa de cama limpa, de pessoa que acabou de sair do banho, então esses dois aqui, esses são uns cheirinhos mais antigos. Os que eu mais gosto mesmo é esse aqui, o Irresistível, que arrancha o cheiro de novo. Ai, meu Deus do céu, mesmo assim, tem essa pegada, ele tem um cheiro cremoso, sabe? Tem um cheirinho mais suave, tem muito cheirinho suave. Todos eles, que eu vou falar agora dessas embalagens, assim, dos antigos, tem essa proposta de ser um cheiro mais suave. Aí, aí, veio surgir o Romântica. O Romântica, ele tem também, ele lembra muito esse roxinho aqui. Mas ele é muito mais doce, sabe? Ele tem uma pegada doce deliciosa, gente, esse Romântica aqui. Ai, fora que tem uns olhos. Todas essas fragrâncias tem o olhinho de cada um. Eu não tenho, eu só tenho o olhinho do que eu vou mostrar agora, daqui a pouquinho. E o olhinho deles é maravilhoso. Eu acho que eu tenho todas as fragrâncias dos cremes. Menos uma, que é o que eu não consigo achar em lugar nenhum. Eu vou ter que comprar na Shopee, ou algum site, algum lugar. Porque eu não encontro em nenhuma farmácia, em nenhuma loja de cosméticos, nada. Que é esse meio esverdeado aqui, esse verde aqui. Não encontro. Só encontro o óleo dele, que na verdade a embalagem é azul. Mas o creme, a embalagem é meio verde. É, esse Romântica aqui também. Nossa, esse aqui, um cheirinho maravilhoso quando você quer assim... Ah, e outra coisa, gente. Eu uso eles só na perna, porque a hidratação deles é muito boa. Então, pra dormir eu uso na perna e bumbum e barriga. Sabe? Bumbum, perna, barriga. Nos braços eu já uso os bisnagas. Ou eu uso só um body splash e tudo mais. Mas assim, eles são perfeitos pra hidratar as pernas, pra ir dormir, gente. A perna, o pé, sabe? Fica muito macio e gostoso. De manhã, pra hidratação você ainda sente. Agora, esse aqui é o Tentadora. Esse aqui eu tenho o olhinho dele, que eu não vivo sem. Eu sou apaixonada pelo olhinho que eu uso nas pernas. Já mostrei várias vezes aqui, gente, em vídeos de usados da semana. A tampinha aqui tá meio quebrada. Mas esse aqui tá novinho. Tanto que esse aqui já é o meu segundo frasco. Todos eles eu só comprei um. Acho que o único que eu repeti foi esse aqui, que é um dos meus favoritos. Ai, gente, esse aqui é muito doce, muito gostoso. Realmente tem um cheiro de sedução. Esse aqui é bom ter pra namorar, sabe? Você passa assim, o marido sente aquele cheirinho doce, gostoso, sensual. É esse aqui, Tentadora. O nome dele já é perfeito. Tentadora. E eu sou apaixonada. Agora, também, eu amo demais. É este aqui, que é o Radiante. E dizem, né? Boas línguas dizem que ele tem um cheiro que lembra muito o Eternity da Calvin Klein. E, gente, eu tenho o Eternity da Calvin Klein, o meu copinha, né? Aquele que é o inspirado, aquele que é... Copia mesmo, copinha. O copinha. E eles se lembram mesmo, sabe? Claro que o copinha, ele é bem mais diluído, bem fraquinho, né? Não é como o Eternity, de verdade. Mas aquele cheirinho, né? De fundo que tem mesmo no Eternity, ele também encontra aqui. Realmente, eles são parecidos. Esse paixão radiante lembra mesmo o perfume Eternity da Calvin Klein, gente. Então, aí, ó, se quiser fazer misturinha, é uma boa pedida. Aqui tá o meu olhinho. Esse aqui é o de CML. Tem um frasco maior, mas eu acho que não tem necessidade, porque... Cara, só se você quiser muito, muito, muito grande. Porque o menorzinho, ele é muito bom. Dura pra caramba mesmo. Eu tenho isso aqui há um tempão, gente. Agora que tá chegando na metade, eu uso, hein? Uso bastante. E ele é da mesma fragrância que tentadora. Eita, sujou aqui o meu espelho. De quê, gente? Sujou de creme. Tá, então, esses dois aqui, essa combinaçãozinha aqui é perfeita. Dura pra sempre quando você mistura esses dois aqui. Maravilhoso. Então, eu queria ainda ter o olhinho de cada um e um dia eu vou ter. Vamos lá. Agora, vamos pras bisnagas. Gente, as bisnagas, pra quem não conhece, essa daqui, ó. Tem um cheiro. Esquece tudo isso aqui. Esquece essas fragrâncias. Esquece os cheiros mais antigos. Embora prestar atenção nesse aqui, flor de lótus com blueberry. Tem um cheiro doce, tem um cheiro renovador, tem um cheiro jovial, tem um cheiro mulher sedutora. Tem um cheiro, cara, de tudo que você possa imaginar de perfeito. É esse aqui, flor de lótus com blueberry. Também este aqui. Framboesa negra com hibisco. Gente, que perfeição. Que perfeição essa framboesa negra. E o meu favorito da vida, que é o baunilha com cereja. Eu paguei nele, tá vendo, ó, 10 e pouquinho, encontro às vezes por 12 reais, mas não passa disso. É 10, 12 reais. E o meu favorito é este aqui, baunilha com cereja. Eles têm muito cheiro renovador, sabe? Nada de vintage, nada de cheirinho de vovó, nada. Cheiro doce maravilhoso, que bate aí, ó, em cima de um montão de creme caro. Sério, gente. Você pega um creme caro, às vezes não tem a potência que isso aqui tem. Não tem a durabilidade, não tem a maciez que isso aqui deixa na pele. Eles são perfeitos, são perfeitos. Aí, hoje, hoje aqui, eu linda Bela passando pela farmácia, que eu não posso ir na farmácia, que eu entro, sabe? Entro, quero levar tudo lá dentro, mas não posso, né? Eu não sou rica. Eu encontrei, tô de cara, tô de cara com essas maravilhosidades aqui. Olha isso, gente. Não conhecia, não sabia. Esse frasco tá lindo, ele tá transparente, sabe? Ele é igual aos outros, mas ele é transparente. Esse rosa pink chiclete aqui, ó, ele é o flor de baunilha. Ele tem a mesma pegada que esse aqui, mas olha o precinho dele. R$ 7,59. Ele tem o mesmo cheirinho de baunilha doce. Gente, tem um pouquinho de diferença, porque ele lembra um pouco mais, assim, de baunilha... Não sei se eu posso dizer achicletado, sabe? Assim, tem um docinho a mais, mais fresco do que esse aqui, que é bem gourmand. Esse aqui tem uma pegada mais fresca. O carro do ovo. Gente, por que eu começo a gravar o cara do ovo, vem? O carro do ovo de novo, pelo amor de Deus. Tá, vamos deixar o carro do ovo no fundo assim mesmo. Ah, agora que eu tô vendo, não é carro do ovo, é carro da banana prata. Olha, que delícia. Olha, aí o outro que eu achei... Olha isso, gente. Esse aqui é o framboesa negra. Ele também tem a pegada desse... Eu falei o quê? É, framboesa negra. Framboesa negra com hibisco. Ele é sem o hibisco. Esse aqui é sem a cereja. Gente, eles têm o mesmo cheiro, sabe? Assim, têm o mesmo cheirinho. Muda pouquíssima coisa. Olha isso, gente. Muito doce, maravilhoso. Pra quem não acha desse aqui, talvez consiga achar com mais facilidade esse aqui. Não achei o que seria parecido com flor de lótus, mas encontrei esse aqui também, que eu não conhecia. Que é o avelã. Eu não sei se esse aqui é antigo, gente. Eu não sei mesmo, só sei que tava esses três, assim, em evidência na loja, como se tivesse acabado de chegar, sabe? Se alguém já conhecia, me fala. Bota aí nos comentários. Cara, esse de avelã aqui é muito cheiroso, muito. E ele lembra demais esse meu olhinho aqui da Muriel, que é baunilha com amêndoa, né? Amêndoa e baunilha. Ele tem o mesmo cheiro disso aqui. Então, assim, esses dois vão ficar combinadinhos, porque eu já tô, a mão já tô vendo aqui as combinações, né? Isso aqui, gente, que cheiro agradável. Que cheiro de... Ai, sei lá, de gente que gosta de tá muito cheirosa. Esses daqui me pegaram. Gente, vocês tão me entendendo? Que a paixão, esses óleos paixão, creme paixão, eles têm uma capacidade incrível, maravilhosa, de hidratar sua pele. Muitas pessoas não conhecem, fica aí, às vezes tá lá na lojinha, até viu, mas deixa passar, porque tem preconceito, porque acha que não vale a pena. Vale, gente, vale muito a pena. Esses creminho da paixão são incríveis. Então, gente, então é isso. É o que eu tinha pra falar pra vocês. É o que eu tinha pra falar pra vocês, porque eu comprei. Gente, eu tenho que mostrar pras meninas. Como eu sempre falo, na coisa boa, a gente compartilha. Eu acabei de chegar, acabei de achar esses cremes maravilhosos. Já tô aqui trazendo pra vocês, porque acho que todo mundo merece conhecer e saber o quanto isso aqui é bom e maravilhoso. Então é isso, gente. Tô correndo aqui, porque eu já já vou buscar um filho na escola. Então, um big beijo pra você que gostou do vídeo. Deixa um like pra eu ficar felizinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau! Tchau!